Música O caminho até o palco na colação de grau é bem curto, mas a jornada para o recebimento da otorga é bem árdua. Desafios e superações que ficarão para sempre marcados na vida destes formandos. Olha, foi muito emocionante para mim, para minha família, poder estar aqui dentro da universidade com todos os obstáculos, todos os perrengues, mas foi muito gratificante ao mesmo tempo passar por tudo isso. Passar esse tempo na UFEM me trouxe muitos aprendizados, além dos conhecimentos teóricos do meu curso, mas eu aprendi muito a ser humana. O curso me trouxe muitos conhecimentos que vão me servir para a minha vida inteira. 169 alunos de cursos nas áreas de ciências exatas e tecnológicas, humanas, sociais e biológicas participaram da primeira colação de grau de 2017 da Universidade Federal do Maranhão. O evento marca uma nova etapa na vida destes profissionais. Um momento único, compartilhado com familiares, amigos e professores, que acompanharam de perto e incentivaram nos momentos de dificuldades. É um momento tão enriquecedor na vida destes alunos, na formação deles, acompanhar toda a trajetória, é um momento muito importante realmente, que eu fico muito feliz de dividir com eles aqui. Construindo sonhos e consolidando avanços, a UFEM segue com seu papel de transformação social. É o momento em que a missão da universidade se materializa, ou seja, formar profissionais de mais alta qualidade para o nosso estado do Maranhão e para a nossa região. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri